Fala galera, aqui é o Bontocor, mais um vídeo de Last Day, estamos aqui no segundo andar protocolos ativados e hoje a gente vai brincar com as armas da Gênesis, e aí? A arma da Gênesis serve só para invadir o laboratório ou elas encaram o protocolo ativado do Banque Alpha? Vamos ver aqui como que vai ser, começando com a Glockzinha e a Shotgun, para quem não sabe galera, essa aqui é a arma que a gente consegue algumas fazendo as entregas e algumas invadindo o laboratório Elas tem o efeito de penetração de armadura 1, e essa armadura 1 quem tem é os zumbis do protocolo ativado do laboratório, não do Banque Alpha, mas a gente vai usar aqui só para ver como que vai ser Só para dar uma zoada, vamos ver se as armas vão dar conta, isso aqui é uma Glockzinha, lembrando que elas não tem modificação para melhorar as armas, igual as armas normais Ali é a Glock, mão de Glock de novo aqui, lembrando que é arma de fogo, então elas vão ter uma forcinha Agora vamos a Shotgun galera, vamos a Shotgun, lembrando também que os zumbis aqui eles tem uma defesa mais forte, então as armas elas tiram menos do que deveria Essa aqui está tirando 48, e ela tem o que? Ela tem 65 de dano, e essa aqui tem 30, então no bunker normal ela seria mais forte ainda, sem o protocolo ativado Vamos aqui, deixa eu manter minha vida cheia porque esse bichão aqui é doido, esse bichão é doido Ih rapaz, tá vindo, tá vindo, e vai ficar socando a parede? Vai ficar socando a parede? Então vamos lá, vai começar a correr, vai começar a correr, vai começar a correr, vai começar a correr, aí eu vou tomar porrada, eu vou tomar porrada Vamos então, então, só, vem então, ó, coloquei tudo para ele, peitar eu aqui, não rapaz, o que é isso? Então, duas aí testadas, aí temos a metralhadora, né, como eu falei, elas não tem modificação, então elas vão dar falhada, né, ó, ó, morreu Ela tem galera, 15 de dano, são armas bem fortes, tá, as armas da Genesis, são armas bem fortes, ó, 15 de dano, né, e vamos aí, ó, 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 ó A metralhadora aí, ó, rolando, beleza, e vamos aí, ó, bem forte, né, e temos aqui galera, a Sniper, né, 110 de dano, né, pega os alvos longe Olha a distância que eu tô e já tá mirando lá no zumbi, ó, ó, só que não vai tirar 110, né, vai tirando 81 mesmo na paracola ativada, ó, só que demora, né, pro tiro sair, né, demora, ó Até combinou com esse traje aqui, hein, galera, combinou demais com esse traje aqui, essa arma, hein, cê tá doido, véi, cê tá doido, ó Vamos pegar os daqui, ó, ó, os daqui, ó, 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 tá doido, rapaz, se o zumbi fosse um pouquinho mais lento, ia ser top demais essa arma aqui, ó Ele atira demais, né, imagina num bunker normal, 110 de dano, tá doido Agora a mais da hora é essa, né, tem aqui, galera, 14 de dano, 8.6, essa aqui é quanto? 14 de dano, 15 de dano, essa aqui é um pouquinho mais rápida Só que ela recarrega, galera, a gente pode dar uma recarga, essa aqui é a mais top, né, ó, ó, o tiro dela que viaja, ó, ó, ó Dá as falhadas, dá as falhadas violenta, né, dá as falhadas violenta, mas ela é da hora, ela é da hora, ó Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lembrei, ela pode fazer 4 recargas, é a única arma atualmente no Last Day que a gente consegue recarregar ela quando acaba, tá Então vamos usar ela aqui, ó, é uma arma eletrônica, né, a gente carrega, o escutivo dela é diferente, ó Eu não sei se ela tira, é, luz, plasma, não sei, ó, mas eu sei que ela é uma parada eletrônica ali, ó Ó, xixi é minha vida aqui, né, porque minha vida não é gênis Ah, rapaz, tá, é doido Vou detonar até essa torreta aqui só pra gastar arma, ó O alcance dela não é bom não, ó Eu tô tomando tiro ali, ó Beleza, o que tem guardado aqui, ó, depois eu vou passar abrindo tudo Mas já que eu tô aqui, ó, vamos ver, ó Beleza, depois eu saio pegando esses trenhos aí, ó Vamos lá, já vai acabar, galera, e eu vou colocar aqui, ó, pra mim fazer a recarga Ó, vai acabar o tiro, ó, e ele bate, ó, bate, ó Aí eu vou fazer a recarga, ó, não carrega totalmente Aí deu a recarga, aí já aparece ali, ó Falta só três recargas ali embaixo, eu podia fazer quatro Agora eu posso fazer três, eu já recarreguei uma aqui, ó Ó, ela é a mais da hora de todas, galera Só pelo fato dela recarregar, né, porque é uma coisa diferente, né Ó, toma aí, pipopo Toma esse tiro E o que, minha roupa ali, ó, já tá rasgando, galera Tô tomando porrada O que que é isso? O que que é isso? Não pode, não pode, não pode Então, ó, ó, freneticzão, freneticzão Já vou encher minha vida aqui, né, porque o frenetic é doido O frenetic é doido O frenetic quer dar porrada, ó Já vai carregar, só que quando carrega, ela não carrega totalmente nova, né Você viu que ela carregou faltando um pouco, agora vai carregar faltando menos, ó Aí cada recarga, é... carrega menos do que a recarga anterior, né Sacanagem, né? Não, não poderia ser perfeito de perfeito, né Tinha que ter alguma coisa, ó Então, detona aí, ó O frenetic também já tá vindo ali, ó Ó, detona aí Um que falha, né Não tem como a gente modificar elas pra deixar elas estáveis Imagina essas armas modificadas Que enfim, podia lançar a modificação delas, hein Essas ia ficar mais casca grossa do que são, velho Você tá louco, ó Ó, ó, ó Ai, carreguei ali Ó, você tá carregando aí pra dar uma porrada no frenete Ô, rapaz Então, aí, ó Só consigo fazer mais uma recarga ou um pouquinho que recarregou ali, né Vou fazer só mais uma recarga Então, aqui, tá parecendo até que é celular, né Pode carregar meu celular Não, 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 não é celular Não é celular Ó, ó, ó E tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, 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 ai Isso aqui não correu, né Isso aqui não quis correr Ah, mexer com esse negócio de correr, não, pra quê, né Pra quê correr Não correr aqui nada Isso aqui, ó Acabou A última recarga A última recarga Vem só um farelinho da arma, ó Não dá mais Cai e ela quebra Aí ela quebra, galera Então, vamos aqui, ó Com você e com a Shotgun E a Shotgun vai lá, ó Beleza Depois ali eu passo pegando o item dele Que eu vou ter que pegar aqueles armários ali também Ó Essa que já tira bala, né Aí não recarrega Ó Ah, achou que ia explodir, coitado Coitado, achou que ia explodir A Shotgun aqui é muito bruta, né Só não tem a habilidade da outra Mas a Shotgun é bruta, ó Chega minha vida aqui Sai fora, filho Sai fora Ou não Ou não Ó Então deixa nos comentários, galera As armas da Genie são poderosas mesmo? São fortes mesmo? É, qual é? Deixa aí o que vocês acham Mas eu já vou adiantar que é É Só que não é pra ficar gastando à toa aqui, né Deixa pra gastar lá no laboratório, ó Ó Tá vendo? Mantenho minha vida cheia Porque tá doido, tá doido, tá doido Acabou Vamos aqui, ó Você Isso, senhora Que que é isso? Coisa de doido Sobrou umas aí, ó Rapaz, rapaz, rapaz Aqui eu vou passar abrindo os baulzinhos, galera Se você gostou, dê esse like Eu sou o Balto e te vejo o link Próximo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá na sua conta Você clica nela E vai tá uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite na descrição pra cada um Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Muito obrigado Tchau